Valera, aqui é o Vini, trazendo pra esse mesmo vídeo e estamos de volta aqui para mais uma nova série aqui no canal E dessa vez vai ser Pokémon New Emerald Randomizer Type Lock Bom, nesse primeiro vídeo aqui eu vou explicar sobre essa Rack Room, né, o New Emerald Falar sobre as regras do Type Lock e a gente vai dar uma olhada também nos nossos Pokémons iniciais, né Que a gente tem lá pra escolher Bom, a Rack New Emerald é basicamente um Pokémon Emerald normal com algumas features dos jogos mais recentes Como, por exemplo, os stats são atualizados para a sétima geração, os ataques são atualizados para a sexta geração O XP Share funciona que nem a sexta geração, então ele dá XP para o time inteiro, que é muito útil Capturar dá XP também E também é capturável todos os Pokémons até a terceira geração Já que, mas como a gente trabalha no Randomizer, isso é irrelevante pra gente E sobre o Type Lock, né, ele vai ter as regras padrões do Noslock, né, que é Um encanto é pro Rota, se o Pokémon foi derrotado ele tá morto, eu não posso mais usar E todo Pokémon tem que ser nomeado, né, o que são as regras clássicas do Noslock padrão E o Type Lock especificamente vai ter as regras que eu só posso ter um Pokémon de cada tipo por vez Ou seja, se eu tiver um Pokémon com o tipo primário dele for fogo, eu não posso pegar outro Pokémon com o tipo primário for fogo também, né O tipo secundário ele vai ser ignorado nisso E se o Pokémon de fogo que eu tenho morrer, eu posso capturar outro pra substituir no tipo, né Eu não tenho nenhuma limitação, que nem eu tinha no Chaslock, né, uma limitação de número máximo de Pokémons que eu poderia ter durante o jogo inteiro Então, aqui eu não tô limitado com muita coisa, né, eu tô limitado em ter um por vez só Então, né, porque o Chaslock era um challenge bem avançado até, né, então a gente acabou falhando, né Então eu decidi fazer um challenge que não fosse tão difícil Esse não é o Type Lock padrão, né, o Type Lock de verdade, o original, ele é bem mais difícil Então eu peguei só o básico do básico, alterei um pouco as regras pra elas ficarem mais fáceis, né Não totalmente fáceis, mas bem mais fáceis, né, pra gente só se divertir aqui jogando um pouco, né E ao mesmo tempo ter um desafio a mais do que simplesmente só o Nozlock, né É interessante fazer esses challenges mais diferentes Mas coisas muito difíceis que nem o Chaslock, né, talvez às vezes não sejam tão legais, né Porque a série acaba ficando curta e tudo mais Então, vamos ver se a gente consegue sobreviver ao desafio aqui do Type Lock aqui em Rowan, né Em Pokémon Emerald Então a gente vai ter que entrar aqui na casa da May Eu vou tentar acelerar o menos possível nessa série, né, eu só vou acelerar em momentos que forem extremamente necessários, né Coisas que, diálogos que demorem muito Ou talvez batalhas que demorem muito, né, porque tem algum Pokémon muito resistente de algum dos lados Melhor do outro lado, né, porque do meu lado eu não quero que ninguém morra Então eu vou ter que ser resistente mesmo Mas se tiver algum Pokémon que eu não consiga dar muito, dando muito rápido, né Acelerar pra acabar batalha rápido é interessante Pra não ficar enrolando muito numa batalha só no vídeo, né Bom, vamos sair daqui, a gente tem que ir lá ver, resgatar o professor do Zig-Zagoon, né Coitado, tá sendo atacado por um Zig-Zagoon Meu Deus Bom, a gente fala aqui com a menininha E vamos ver o que que tem ali Pra gente pegar, né O personagem deu aquela corrida ali sem ter o N-Shoes, né O cara já tá hackeando o jogo Mas beleza, vamos ver aqui na bag dele O que que tem pra gente salvar ele de um Zig-Zagoon Temos a Nurit Ok É, nada tão demais assim Aqui temos O Massaro, ok Dois fósseis E o terceiro vai ser Magnemite Beleza Assim, eu não tenho preferência por nenhum E eu quero fazer uma coisa diferente nessa série Em todas as minhas séries até agora Eu escolhi o inicial Então dessa vez eu vou deixar uma enquete pra vocês escolherem Qual vai ser o meu inicial nessa série Então aqui em cima no card, tá aparecendo aí o card pra vocês Clica aí e vota em qual inicial você quer pra mim O Massaro, o Anorite ou o Magnemite Escolham aí qual vocês acham que é o mais decente pra mim Porque eu não tenho preferência por nenhum Então, bom Deixa aí se gostou Se você ainda não vai deixar acompanhando os vídeos Não esqueça de votar na enquete No próximo momento a gente volta aí Resgata o professor E começa finalmente a nossa jornada aqui em Pokémon New Emerald Randomizer Type Lock Então é isso aí galera Falou No próximo momento a gente volta